Música E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E hoje, sneak peek galera Primeiro sneak peek do Clash Royale Atualização, já tô aqui dentro da minha versão do desenvolvedor E a primeira novidade já tá na tela Vocês estão vendo aí, ó Cinco, cinco slots de decks, cara Cinco opções de decks pra você a partir dessa atualização, cara Parece que eles ouviram a gente finalmente, cara Precisava mesmo, né? Tantas opções, torneios, desafios E aí a gente aqui não conseguia Toda hora tinha que mudar alguma coisa, cara Cinco slots de decks vai ajudar demais, cara Vai ajudar muito mesmo Eles não tem noção, cara Eu gravei aqui pra vocês algumas coisas que mudaram Não foi só isso Eu vou falar mais sobre isso também Mas tem mais novidades Então fica aí, não vacila Porque você vai conhecer tudo hoje, galera Bom, eu falei aqui dos cinco slots Mas não vem assim do nada pra você Bom, pra conseguir os cinco slots Você vai ter que chegar ao nível oito Aqui vocês estão vendo Eu tô no nível sete Com poucas cartas ainda As minhas cartas todas fraquinhas e tal Cara, eu tô com apenas três decks Isso Pra você liberar o quarto e o quinto deck Você tem que estar no nível oito, mano Isso mesmo Justo, né, rapaziada? Justo E aí eu vou mostrar pra vocês agora Como é que fica essa nova animação É isso daí, galera Esse aqui, ó, subiu de nível oito Torneios desbloqueados A partir do nível oito E mais dois espaços Para o deck desbloqueados Então agora ele mostra O que é desbloqueado em cada nível Isso é muito legal E você vai ver daqui a pouco Mais uma novidade Então fica ligado E aí, com oito No nível oito Você já desbloqueia Essas cinco opções de decks, cara É muito legal Cara, antes de tudo Não esqueça Se inscreve aqui agora E agora vamos para a próxima novidade Que você tá vendo aqui na tela Basicamente Ainda não sabe muito bem o que é, né? Cara, calma Vamos lá, vamos lá Vamos aos poucos É isso daí, galera Em primeira mão pra vocês aqui A novidade Copiar um deck Da TV Royale Olha ali, galera Você tá na TV Royale Você gostou de um deck Que você viu lá, cara Você não precisa entrar no perfil do cara Pra copiar o deck Você vai poder ali Já na hora que clicou No nome da pessoa Já pode escolher Pra qual slot Você quer colocar Esse deck dele Aí copia ali Pro slot dois ali Eu vou copiar os outros também Pra vocês darem uma olhada, ó Clicando em qualquer um dos caras Da TV Royale Ó, o rope ali, ó Copiei aí pro espaço três Esse aqui copie aí pro espaço quatro E o último ali Eu vou copiar Para o espaço cinco, galera Então eu copiei todos os Quatro decks dessa tela Em dois segundos, cara Muito rápido Não precisa ficar entrando Em todos os perfis Pra poder copiar os decks Como vocês estão vendo aqui agora Nessa imagem Os decks todos copiados aí Pros slots Dois, três, quatro Cara, muito tranquilo Porque assim que é a ideia Facilitar a jogabilidade Não deixar É, ter que entrar em várias telas Pra poder copiar Não, não é isso que a Supercell quer A Supercell quer agilidade, galera Então é por isso que ela tá fazendo Várias mudanças E a próxima mudança É muito top, galera E é essa daqui Vamos lá Vocês sabem ali que aquela aba Amigos Precisa dar uma melhorada Em algumas coisas Cara Acabou a loucura Você vai poder convidar amigos Por mensagem Cara Com base em link É muito simples Você entrou ali, ó Você coloca Convidar amigos Convide amigos Aproveite as batalhas amistosas Batalhas 2x2 E batalhas ao vivo Pra convidando E aí por isso Você pode aproveitar E convidar Os seus amigos Por esse botão E aí A tela que vai aparecer pra você É ainda mais da hora Cara Porque mudou tudo, cara Não é como Convidar um amigo no Facebook E depois ele aparece aqui automático Aqui não Aqui a ideia é convidar pessoas Que não estão no jogo Ou não sabem como lidar Com o jogo direito Você pode mandar o link Por mensagem Por e-mail Você clicando naquele botão Vai abrir essa tela aqui No seu iPhone No seu iPad É... No seu Android E aí você escolhe Por qual meio Você quer mandar o link Do seu grupo Do seu clã Então o que acontece Aparece um convite Pra pessoa ser amiga Ou pra pessoa vir Para o seu clã Direto Direto por mensagem Cara É muito top mesmo, manos Bom A outra coisa que eu queria falar Pra vocês é isso daqui, ó Eu tô com uma conta aqui Agora Nível 1 Você vê que nem desbloqueou As duas outras cartas ali E você já pode fazer parte De um clã Isso mesmo, galera Você já pode entrar Num clã No nível 1 Não precisa mais chegar No nível 3 Pra você poder Entrar em um clã Isso é muito legal E eles querem com isso Trazer a jogabilidade Aquela coisa de conversa Até para os iniciantes No jogo Você tá vendo aí Minha conta nível 1 Nem mudei o nome A linha ainda E já estou Num clã aqui Do 500k Na verdade Que agora já é 600k Né, rapaziada Mas Você ainda não pode Solicitar cartas Solicitar cartas Só no nível 3 Como era Antigamente o clã O torneio também Mantém nível 8, galera Então essas foram Então essas foram as mudanças Top Que vieram Pra ajudar demais Na jogabilidade Do Clash Royale Galera Espero que vocês Curtam bastante E cara Uma dica Aqui embaixo na descrição Tem um link Do portal dos créditos Com o meu cupom Bruno Clash Que apareceu no começo Do vídeo também Você consegue descontos Pra comprar suas gemas Então você quer saber aí Tudo o que acontecer E quer gastar um dinheiro Quer investir um dinheiro Tem aqui embaixo Portal dos Créditos Com desconto pra vocês Beleza? Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Fica ligado Que eu volto a qualquer momento Com o sneak peek Cara E pra você não perder Se inscreve aqui embaixo Cara Não vacila Beleza? Então é isso Um abraço É nóis Fui! E hoje nós grita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vida Me...